E a segunda-feira, o governo lança a vacina Sinovac para apoiar o governo do China, o governo do Timor-Leste. A vacina refere ao estudante, professor Sira, na comunidade chinesa do Timor-Leste. O reitor do NTL, João Soares Martins, agradece ao governo do China para completar o esforço do Timor-Leste para a luta contra a Covid-19. Ame agradece ao Tevez, dava a oportunidade do dia para atender a completa luta da luta contra a Covid-19. Itatêne é muito bem que ataca o caso mundial nesse momento. Atupecicona 180 milhões, emamatecic 3.8 milhões de molestes. Itatêne é muito bem que ataca o ricos, dava o senhor serem mais de 8 mil e tal, e emamatecic 1.8 milhões de molestes, mas que lá com a luta contra a Covid-19. Itatêne é muito bem que o impacto da Covid-19 pode ter sido na saúde, e é muito bem que atendida a inundação, não é bem que afeta a comunidade, a luta contra o impacto da Covid-19 vai ter sido na comunidade, vai ter sido no setor de educação, tanto ensino superior, ensino secundário, primário, afetado até o Tevez. Ministro do Ensino Superior Ciência no Cultura Longuinhos dos Santos Ateten, lançamento no Darloron Importante Barrahu Campanha Vacinação, docente no Estudante Sira, Rússia Instituição Ensino Superior no Comunidade Chinesa e no município de Lili, o vacina Sinovac. Tamba durante a atividade letiva Sira e a escola nível ensino e Uen, no Instituição Ensino Superior Sira Liuliu e no município de Lili, retanou na suspensão durante Fulambalo, Benjira enfrenta a propagação macaz-rússia e Covid-19. Eu apelo para docentes e estudantes e funcionários e funcionários e instituições e suprimentos. Cantar a bela e tal que lhe fascina. Usa oportunidade de ganhar sobre o corteiro e medias saúdicas, não com a família tomaca. Não lembra de usar a vacina Sira e Sira e Nessa problema, com dificuldade ainda, mas com a tira. Mas bem, usa oportunidade de ganhar Sira e Nessa oportunidade única, ainda para acessar o vírus. O vírus não contribui para o desenvolvimento do país e cidadão. Vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto Covid-19, Odete da Silva Viegas Ratutan, lançamento vacina Sinovac Badahuluk e Apostualu. Mas tem que ter uma vacinação para a vacina Sinovac. Temos planos para a vacinação, e tem que ter uma duração de semana. A vacina de Randeira, e tem que expandir o município, a quantidade de vacina. E espera que a vacina, e também cobre o redilho. Se o carrega, e também consegue cobre o redilho, possibilidade de mais carrega o município. Embaixador China e Timor-Leste informa do ação vacina Sinovac, a nessa amizade entre a nação Rua, no acesso e atenção do primeiro-ministro Taur Matanruac, e a fulana Março Liubá, que houve a Covid-19 grave no começo da Aet, no povo Timor-Leste. Primeiro-ministro, a que recarta para o primeiro-ministro China, nebe-russo a toralo, cooperação vacina. Embaixador Neateten, OMS aceita vacina Sinovac, que usa para a situação emergência fulana ida, significa vacina ne preenche requisito internacional, para a segurança eficácia na produção. E a lorong-icos fulana maio, Sinovac fornece ona 12 tokon atosnen, e a nação China, no e a moz nação ciracelo, a nessa Brasil, Indonésia, Paquistão, Hungária, México, Tailândia, Turquia, inclui Timor-Leste. Participa e relançamento, Presidente do Parlamento Nacional, Presidente da Comissão Interministerial, Plano Vacinação contra a Covid-19, Membro-Governo, Representante Sira, Rússia Corpo Diplomático, Reitor Rússia Instituição Ensino Superior Sira, Pro-Reitor, Vice-Reitor, Decano no Membro Sira, Rússia Estrutura Dirigente, Unitelli, Estudante Unitelli, Inclui Estudante Sira, Novo-Se Instituição Ensino Superior Sira-Selo, Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.